Desafio do Fred, estamos aqui com a galera da KZTV, palmas pra vocês. Bom, hoje eu vou colocar vocês contra vocês mesmos. Tá? Falei, mano, chegando aqui muito sorrisinho e a copa é tristeza. Entendeu? A gente tá em 2023, esse negócio de vida que segue, virou a paz, não existe. A gente vai remoer isso de quatro anos. Entendeu? É um negócio que a gente vai sofrer e eu quero que vocês sofram juntos. Quero rachar a equipe de vocês. Que ódio, né? Brincadeira, gente. Quatro anos, quatro minutos, né? Já tava pensando em quem que eu tava gostando menos pra chutar mais forte. Bom, mano, vocês ficaram a copa inteira aqui em Doha, né? Obviamente que a gente tava gravando isso aqui no ano passado. Eu vou deixar até o Defante por último. Mas na cabeça de vocês, qual foi a maior loucura que vocês viram acontecendo? Foi o Defante. 100% que foi ele. Como é que ia trabalhar com ele? Não, eu não trabalhei com ele diretamente. Mas saber que ele tá na mesma equipe já causa um estressezinho. Ele vai ser preso mesmo ou não vai ser preso? Bolão de milhões. Até agora não foi, né? Mas a gente não acabou ainda. O Defante, por conta dessa expectativa do povo brasileiro, você chegou a cogitar ser preso? Cogitei, moleque. Cogitei. Porque a galera tá falando assim, tudo que você faz nos seus vídeos no Brasil é crime lá. Aí eu, puta que pariu, como é que eu vou gravar esse bagulho? Mas assim, foi suave. Mais do que a galera aterrorizou. E até agora eu tô ileso, mano. Agora que tá na reta final eu tô com mais cuidado ainda, que é aqui que relaxa, né, brother? Mas tá rolando, pô. Tá rolando, tá maneiro. E estagiário, mano, de jogo assim, que eu vi que você foi em vários jogos, tava lá no estádio e tal, vi seus reels, enfim. Qual foi o momento que mais te marcou, assim, da Copa? Cara, o momento que me marcou foi ter visto, provavelmente, como você viu também, eu acho que a última aparição em grande estilo do Cristiano Ronaldo, né? Ele, basicamente, vai... Não sei como é que vai ser os próximos passos, mas, pô, ele teve o seu último... Última Copa do Mundo. Então eu sou muito fã, você é muito fã, então pra mim foi muito marcante, com certeza. Boa. Isa. Mano, você tá trampando com o Ronaldo, velho. É, forgete, filho. Cara, o Ronaldo falou que eu vi a revelação da Copa. É mesmo? Eu fiquei, não, sério, o Ronaldo, a gente fina pra c******. A gente já fez uma reunião com ele? Claro. Como é que foi a primeira reunião que você fez com o Ronaldo? Cara, foi maravilhoso. Na verdade, a primeira reunião foi online, né? Que ele anunciou a equipe, etc. A primeira, fisicamente, presencial, foi aqui no Qatar. E foi lá no hotel dos Legends. Tava Roberto Carlos, tava um babado lá. Tava todo bombapete antigo. É, exatamente. A Legends tava tudo lá. Não, mas o Ronaldo é muito gente fina, deixou todo mundo à vontade da equipe, tanto a gente bem, levante pra comer carne com ouro, aquela polêmica toda. Ah, foi bacana. Entendi. Achei que você ia falar carne com ovo. Eu ia falar caralho. Não, não. Com ouro, cara. Deu pra decair do Ronaldo. O Andrezinho, você sempre tava naquela salinha pós-jogo, né? Do Brasil. Na eliminação não rolou, né? Na eliminação, tipo, só ficou o ar-condicionado lá só. Eu e ele chorando. O sofá ficou frio, assim. Porque ninguém nem apareceu. Não. Mas a gente nem viu. A galera da FIFA falou, gente, já pode ir porque não vem mesmo. Mas não vem mesmo. Não vem, vai. E é um negócio que é sem graça até de pedir, né? Sim. Tipo, você vê o cara falando que mandou uma palavrinha. O cara tá, tipo, chateado. O cara vai te mandar pra puta que pariu. Já teve alguém que mandou vocês pra puta que pariu? Mentalmente, com certeza. Já, mentalmente, já verbalizado também. Mas deixa quieto. Boa, então ó, vamos lá. Vamos começar o desafio e a gente vai trocando ideia durante o desafio também. Quero dois capitães, vem. Quem que eu pego de capitão? Ah, o Defante, com certeza, né? Pelo entretenimento. E a Isa. E a Isa? E a Isa, né? E a Isa, né? Defante e Isa. Chega aqui, Defante. Pelo entretenimento, meu f***. Para ou ímpar vocês dois? Para. Ímpar. Você ganhou? Você escolhe uma pessoa. Tá, vamos lá. Morientes. Boa. É, foi quase no Guarani. É quase no Guarani? Melhor amigo do Dagoberto. Dagoberto? É meu amigo, gente boa. Mas é verdade mesmo? É que ele é de Curitiba e do Paraná também. Só que nasceu em Anéas Marques, que é a terra da Charrete. É a cidade do beijo. Você chama as pessoas assim, ó. Mano, eu queria que tivesse um data show para mostrar o que aconteceu na minha cabeça. Onde, mano? Jogou no Bugri, amigo do Dagoberto. Cidade da... Enéas Marques, Cidade da Charrete. E do beijo. E do beijo, mano. Vai, Defantinho. Vô de... Da Aliança, pô. Tia Vera! Maravilhosa! Malidade no passe aqui. Tia Vera, as pessoas começaram a te chamar na rua de Tia Vera? Cara, estão me chamando agora de Tia Vera, cara. Graças ao Chico, né? Que ficou fã me chamando de Tia Vera. Tá ligado nisso? Tia Vera, não tem nada. Na Supercopa desimpedida, eles falaram que eu pareço uma tia velha. Correndo e tal. Parece. Parece. Pronto, Tia Vera. Tia Vera, você deveria fazer esse personagem. Vamos lá. Vou fazer esse personagem de vídeo. Vai, Isa. Boa estágio. Já me cantaram aqui, o cara é bom. Vai lá. Comprei seu passe, hein? Obrigado, pô. Me falaram que você é jogador caro. Você que lute. Pô, estágio é verdade, estágio. Mano, você foi bem pra caramba na Supercopa. Como é que é teu... Você tentou jogar bola na vida? Tentei, né? Mas faltou qualidade também, né? Um pouquinho... Eu não dou a desculpa do joelho. Faltou qualidade. Faltou empresário. Próximo, Defant. Jaquete. 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 Jaquete, eu amo. Trabalhamos juntos, Rob. É feliz do meu paulistão. Sim, meu velho. Sensacional. O Jaquete no paulistão era o maior para-raio de louco da torcida. Teve algum louco que seu para-raio atraiu aqui na Copa? Pô, teve... Aqui sempre tem louco, né? Mas faltou louco nessa Copa, né, meu? Na realidade, faltou louco. Ficou tudo aqui nesse time. É verdade. É isso, é verdade. O Casimiro contratou todos. Assim, tinha loucura na torcida marroquina. Sensacional. Os argentinos, né, irmão? Uhum. Mas assim... Quando falta um negocinho, falta louco, né? Você sabe que eu estou... Que cachaça, mano! Não, mas é isso mesmo. É um negócio que, tipo, até para falar para você, porque eu... Assim, eu falei... Agora que já passou, né? Cheguei para ele, para o Ale, eu falei... Vocês odeiam o Qatar também, mano? Aí ele... Eu te odeio, mano. Eu falei... Então tá bom. Que bom que o Fuxi faz esse desabafo, achando que eu estava louco. Porque, mano, realmente faltou muito o clima de Copa, assim. Estava muito mais entre nós... Sim, sim. Do que na cidade. Eu achei muito louco que não transmitiam a Copa aqui, né? Hã? Você ia para um restaurante e passava a Copa do Mundo em lugar nenhum. Então assim, você tinha que sofrer para achar um lugar que transmitia a própria Copa do Mundo e estava passando aqui no Qatar. Aquilo que eu te falei, Fred. A gente saía do ambiente FIFA, não viajou. É, parece que você está em... Enéas... Enéas Marques. Enéas Marques. Então, não. Enéas Marques deve estar mais... Deve estar mais clima de Copa com as charretes lá e o pessoal dando beijo do que aqui no Qatar. E isso é a sua escolha? André, Hernan. Andrezinho, Hernan. Fechamento. André, Hernan. Eu vou te falar, eu nunca vi a maior injustiça do esporte. A Alê ser o último assistente. A primeira vez na vida. É pela idade. É pela idade. Isso é preconceito com a galera do vôlei. Você tentou ser jogador? Tentei, mano. Eu tentei, mano. Tentou ser jogador? De coração. Aí tu parou o quê? Por causa do joelho que deu problema? Não, eu parei porque... É ruim, né? Porque eu não era escolhido. Aí eu falei, pô, estão me boicotando. Chorei para minha mãe. Minha mãe foi lá falar com o professor o que houve, o que houve. Aí o que houve é que seu filho está sendo escolhido por último, porque é democracia, mano. Nosso time tem música, tá? Manchete. Aí, como que é? Aí, como que é? Jesus. Muito bom. Aí, dá uma fatiada nessa parte para ficar mais dinâmica. Ó, o desafio é muito simples. É ataque contra defesa. Mas obviamente que não vai ser o mesmo número de defensores que o número de atacantes. Entendeu? Mas assim... Você não vai jogar? Não vou, vou. Aqui, ó. Isso! Como você falou que era zoeira? Vou mediar, pô, né? É o desafio do Fred sem o Fred. É o Wilton. Não, continua sendo meu. Ah, tá. Você é o equipo, né? Todo desafio foi seu. Foi ideia minha isso aqui. Então tá tudo certo. Fechou? Então, ó. Ataque contra defesa. Três ataques para cada time. Simples assim. E quem fizer mais gols ganha. Cada ataque é uma chance. A pessoa tirou, já era. Entendeu? Tem direito a uma finalização. Modo Fagner liberado. Modo Fagner liberado. Liberadíssimo. Vamos quebrar, pô. É isso. Pode ofender. Pode quebrar o colega. E aí vai da tática de cada um. Entendeu? Toda vez que alguém for defender, vai estar com uma pessoa a menos do seu time. Beleza? E aí vai de vocês as táticas aí. Tem goleiro? Aí vai de vocês. Fechou? Então, beleza. Então, cada um separe aí. Vamos pensar nas suas táticas aí. Um nome. Tudo bem? Vocês irem a primeira rodada sem um nome? Vamos sem nome. Tá, ó. O placar tá aparecendo aqui, ó. Equipe sem nome contra... Qual é o time do nome? Equipe sem nome dois. Equipe sem nome dois. Coisa broxante, gente. Não, não. Então, peraí. Não, não. Coisa broxante é o branco. O verde é qual? Coisa broxante é o branco. Coisa broxante é o branco. Os aladinhos. Os aladinhos. Os aladinhos. Dinhos. Os aladinhos. Os aladinhos de verde contra o coisa broxante de branco. Fechou? Os aladinhos. Os aladinhos. Então, vamos ao primeiro ataque, hein? Os aladinhos. Bonitinhos. Bora time! Não sei onde eu... Tô sem clima no meu próprio canal. Não sei onde eu fico. Ó. Eu defendi. Acabou a fase de ataque deles, né? É isso. Demorou, perdão. Ou eles tiraram pra fora lá. Acabou o ataque deles. Vou ficar aqui com a tia Vera. Ai, cara... Jogou a marca. Marca mais enfiado. Não está, Ju. Boa! Quebra! Vai, Isa. Pra trás, Isa. Estágio! 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 Ai, meu Deus! Ia tocar na bola! Faz o gol! Ai, meu Deus! Já está valendo! Foi! Meu Deus pro céu! Só tocar na bola? Os caras conseguiram chutar duas bolas na trave em um ataque. Felipe Nero aqui. Isa, você vai fazer um puta de um golaço, mano. Você viu, né? Cara, eu vou consagrar aqui mesmo. Eu tenho 100 parcial, mas eu torci. Não. Não vai. Faz errar, Estágio. Faz errar. Força o erro. Aí, ó. É nóis. Tira, tira. Tira feio! Ah, não, velho. Ei! Pô, não. Vem cá. Vem aqui. Ele já me canetou. Já me tirou como nada. Você atacando num jogo que acaba quando a defesa tira esse ponto com uma caneta. É. Isso é muito vergonhoso. Cara, o pessoal do Vasquinho tava certo. Lá vai o Coisa Broxante. André Hernan. Ele todo empinadinho. Para Estágio. Descansa com a bola no pé. Descansa. De volta. Na ponta direita. Devolveu pro meio. Pra André Hernan. Aproveita a continuidade, hein? Isa no pivô. Estágio. Na ponta esquerda. Apontou. Eles vão cansar na equipe verde. Olha só aí. Nessa carneira. Olha aí, cara. Valeu, valeu. Que isso? Pulaço. Que mole foi isso, cara? Tá jogando na brincadeira? Vai tomar no p****. A gente é ruim pra c**** vai alongar. Calma, calma, gente. Forte erro, Estágio. Calma, calma. Só forçar o erro. Aí, ó. Só forçar, moleque. Boa. Ale, a gente tá doido pra você dar a volta por cima dessa. Eu também tô querendo, mas a bola não chegou. Nem encostou na bola. Nem. Você só tomou um capote lá. Tomei um capote. Achei que ele não fosse imprensar forte na dividida. Eu esperava que uma brincadeirinha ia rolar um capote. Ele levou a sério. Apisa em pé. Vai, André Helmans. Entra aí. Calma. Aqui, ó. Vamos, 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 Defante. Aperta, aperta, aperta. Aperta. Volta, volta. Chuta estagiário. O Defante só desarma o próprio time. Chuta, Andrezinho. Isso aqui que é perigoso. Ó, tá aberta aí, pô. Tá aberta aí, Daliás. Ai, Dali. Ai, Dali, Bela. É isso, mano. Boa, meu goleiro. Tá, a gente tava aqui com o Ale comentando a prensada que você deu nele. Que eu não esperava. Era um desafio, mano. Tô indo na velocidade 2. Eu não fiz intenção de prensar. O cara tomou um capote. Vai voltar cheio de lama, pô. A tela cai. Filho da p***. Filho da p***. Filho da p***. Vou perder o respeito com os convidados. Cê é burro. Não, o que vai correr? Pode marcar, pode marcar. Tá valendo. A Isa é treinadora do nosso time. Ai, meu Deus. Para de gracinha, cara. Para de gracinha, vambora. Ai, ó. Deixa eu aberto o rolê, velho. Toque-me não, toque-me não. Aê, saiu. Cadê? Saiu. Segue, segue, segue. Pega. Tira, tira, tira. Não sei onde marcar. Não, não. O Defante tá consagrando. O Defante tá consagrando a gente. O que é isso, velho? O Defante tá em line, velho. Mas agora eu não entendo o que é que a escolinha não te quis. P***. Jaquito, eu queria que você comentasse sobre o desempenho do Defante até aqui. Maravilhoso, né, cara? Por entretenimento. Não, não. Agora é compreensível, extremamente compreensível por que o Vasquinha não quis. E o Durk, ele tem coordenação. Porque se você ver a dancinha dele, é uma dancinha extremamente coordenada. É verdade. O Defante, tem como você fazer a dancinha só para a gente analisar a sua coordenação? Eu posso fazer no formato de alongamento? Claro. Cara, isso daí, cara. Do ponto de vista... De coordenação? De coordenação é perfeito. Ninguém consegue fazer isso. Ninguém consegue fazer. Você é craque nisso. É verdade. Agora eu vou meter gol. Vai. Quarto ataque, hein, gente. O Defante, nem tudo é beleza no futebol, meu irmão. É o que eu entendi. É isso. Desce aquele espírito de raça. Demorou. Não apareceu o futebol. Não mundo, não. Não... Não deu. Não... Não dá para o futebol. Não é para o futebol. Não há para o futebol. Não há para o futebol. Vamos ao quarto ataque da equipe verde. Tá em desvantagem, tá 1 a 0, vocês estão ligados, né? 1 a 0? Lógico, você não tá pensando, que isso, mano? Competitivo, né? É, pô, tá aparelho. Nível zero. É isso, de oito ataques teve um gol. Andrezinho, você falou que o cara foi com o pé mole, velho. Não dá, né? Você, mesmo nesse vídeo, que é brincadeira, é a competitividade chatíssima. Lógico, eu quero ganhar. É, né? Quero ganhar sempre. O cara vai de pé mole, descalço, já caiu com você. Já te irrita um pouco, né? O Defante é o Defante. Falando mal do cara, o cara tá aqui do lado, velho. Eu tô sem tênis, pô. Calma, Diogo, calma, calma. Calma, calma, Defante. Aqui, volta, volta. Aí, espetava pra cima, Defante. Boa. Calma. Não, Defante, deixa ele. Seu mal, não vi ali, não vi ali. Pega o estádio. Alê. Falou pra terra, falou. Ai, meu Deus. Que f*** é esse? Saiu, saiu. Saiu, continua, continua. Como assim, continua? Não, não. Vem aqui. Que f*** é esse? Que f*** é esse? Que f*** é esse? Eu vou lembrar você, velho. Eu vou lembrar você, velho. Eu pari pra você. Eu te perdi, velho. Eu te perdi, velho. Não te perdi. Mas eu também não. Eu te perdi, velho. Eu te perdi, velho. Eu te perdi. Eu te perdi. Manda um recado pra todo mundo que não escolheu o primeiro agora, cara. Então, aí, rapaziada do Vasquinho, olha o que vocês perderam. Eu desacreditei, fui virar comediante e aí, mano, perderam, filho. De repente, era eu decidindo lá naquele jogo da Croácia lá, mano. O que é curioso é que até esse chute eu achei que você era canhoto, mano. Deu um momento que você era canhoto. Não, sou destra. Eu não sabia que era canhoto. É isso. E vou meter outro, tá? Como é que é? Outro gol? Uma promessa. Fechou. Uma promessa. Então, ó, rolou uma emoção que a gente não estava esperando. 1x1. Último ataque da equipe branca. Se eles não fizerem o gol agora, vão depender da sua defesa. Easy call o time verde. Então, vamos ver. Pode ver que agora tá rolando uma tensão. Ah, o branco tá nervoso. Boa, Ale. É isso aí, Ale Oliveira. Tá nervoso. O time tá tenso. Olha, aconteceu uma virada histórica, hein? Isa, como é que agora zero depende de você? Pois é. Eu meti uma bola na trave. Qual que é a sensação? Ah, você vai ficar remoendo. Eu tô? Você não fica remoendo? Eu fico moindo. Não sabia do seu lado competiu. Eu sou muito, tá louco? Agora eu quero pelo menos que estágio se consagre. Entendi. É, agora tem que torcer pra ir pras alternadas. Ele é bom, cara. Você falou que ele é bom. O estagiário, ele é bom. Estagiário, faz teu nome, cara. Empatar, empatou, né? Hã? Empatar, empatou. Claro que não. Tudo depende de você, cara. O Brasil tá em cima de você, estagiário. Vai! Quando o Brasil depende, o estagiário tá f***. Tá valendo. Se quiser tomar... Vai, 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 vai. Tira, tira! Quatro shortouts pra cada equipe. O goleiro tem que mudar também? Fechou? Então, hã? O goleiro tem que mudar. Tem que mudar. Tem que mudar. É duelo, entendeu? Quem chutou, eu não sei a carro. Vai, tá? É você, moleque box. Vem, meu, Jaquito. É um homem. É um homem. É um homem. É um homem. O jogador perdeu. Faz a dancinha ali do Defante. Esse é o nosso melhor. Eu não sei. Eu não sei. Agora é o estágio contra o... Pô, esse daqui, meu velho. Jardim Presidente, a nossa turma São Paulo, meu irmão. Quem teve lá, teve lá. Mas tem que fazer o gol agora, Jaquito. Pega essa zica aqui, ó. Pra abrir vantagem pra equipe verde. Vai, estagiário, confio em você. Vai, vai, vai. P***. Meu Deus do céu. Ele se consagrou. Vai, vai, vai. Na hora de tirar o 10. Ih, perdeu. 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 Fez, fez. Vamos lá. Time branco é em vantagem, hein? Coisa bruxante é em vantagem. Defender! Vai, estagi! Estagi, não. Eu não sabia, cara. Que duelo, hein? Que duelo. Iza, está remoendo aquele chute na trave. Pode ser a chance de te redimir. P***. Como o pessoal não está nem pro vídeo, não quer jogar o bagulho. Não, caguei pro vídeo. Vai, vai. 1, 2, 3, 4, 5. Ah! Defante, c***o! P***. Vamos virar. Agora, agora pra cima, galera. Agora é ter aquela tua paciência. Faz o gol agora. Paciência não tem 5 segundos. Tá 1 a 0, hein? Se o Defante não fizer o gol... Vai acabar. A gente pede? Não. O branco, se fizer, acaba. Milhões estão com você. Cuidado, Dioguinho. Na vida tem mais... Cuidado, Dioguinho. Cuidado, Dioguinho. Você não pede, p***. 4... Ah! Ah! Meu Deus do céu! Vem cá pra essa cara, meu velho! Que história, ó. Mano, foi muito loucante. No que ele foi ameaçado, ele fez assim. Nossa! André, Hernan contra Dan, essa. Cara o Germano, meu velho. Vamos, Andrezinho! Vai, vai, vai! Desceu! Você pode agredir! É... O que você flipped... O que você também? É a p***a. É a p***a meaningsou. É, sunuardinho. зарadinho. Làadinho. É nosso time, cara! Olha que a Isa tá brava. Nossa, eu tô... āo, vem cá. Acabou né. Se eu fizer o pe**a... Como? Ele é maior pequeno, m***a. Eu vou salar o que... Vai lá! André, pelo amor de deg paz um milagre. Se é pequeno, mas assim, pode ser gigante, m****d. Vamos lá! Calma! Tia Vera, hein? Energia negativa, manda aqui! Acabou! Acabou! Tá nos meus pés? No seu pé, no seu talento! Calma, Marquinho! Você vai chorar! Calma, Marquinho! Cuidado! Um, dois, três, quatro, cinco! É só botar nas cachorras! Bom, agora são as alternadas! Vocês tem que escolher! Não era, não era! Não era! Mas tudo bem! Quem vai? Estagiário? Jaquita, um grande goleiro! Estágio, um grande atacante! Belo duelo! Valendo a vitória! Olha lá, hein, moleque! Calma, velho! Calma! Não é possível! Porra, Marquinho! É esse que é o melhor jogador de todos! E aí, estágio? Temos uma denúncia aqui, Crecão! Não, sério! Ele é o melhor de todos! Eu falei, bate quem fez! Ele espera, estou confiante! Tem que bater quem fez! Não, mas ele é só pra puxar uma parte! Meteu um 15, pega atrás! Falei que eu queria rachar o elenco! Não, você está conseguindo! Parabéns, Crec! Ei, agora o Dunga tem que cobrar ali também, Dunga! Claro! Vamos lá! Cara, isso é diário! Então, Jaquito! Bora! Pode ser você! R9 agora, papai! R9? Cara, o cara invocou! Meteu pra mim! R9! Ó! Lá! Pega! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Olha suas palavras! Suas palavras! Como grande craque! O cara que defende! O cara que ataca! Como polivalente! Eu que gostaria de trazer a figura do Depante! Posso? Pode, lógico! Ale! Dan! Esse cara olhou no fundo dos meus olhos na hora decisiva e eu falei uma palavra e ele... Eu falei jovialidade! É isso! Cara, isso fez toda a diferença! Aproxima no Depante! Olha como ele olhou dentro do olho do Jaquipe! Eu fiquei emocionado! Jovialidade! Palmas para a equipe verde aí! Os grandes! Os aladinhos! Gente, queria agradecer demais pra vocês! Valeu, Fred! Bom, meu objetivo era rachar o elenco ali e eu conseguir aqui não! Aqui vocês estão mais unidos do que nunca! A vitória esconde muita coisa! É isso! Vocês estão mais unidos do que nunca! Ficou no campo! Porra! E vocês? E vocês? Vocês também! Ficou no campo! Acabou! Não, a gente nunca tretou! Aqui é a união, pai! Só você que seja fruta podre! Eita! Se vocês soubessem, vocês ficariam enojados! Então, Andrezinho, dê seus recados! Onde se inscreve? Redes sociais! Fica vonte! Fica vonte! Aqui, ó! Canal do André Herdan! Todos os dias informações, mercado! O mercado tá pegando fogo agora em 2023! Cola lá! Tamo junto! Boa, Isa! Galera! Maravilhoso! O meu canal do YouTube, Isabela Pagliari! Instagram, Facebook, Twitter, TikTok! Tem muita informação do Paris Saint Germain! Tem vários babá do vlog lá! E é isso aí! Tamo junto! Vai! Fala, galera! Se você quer saber da história do futebol paranaense da terceira divisão... Tô brincando! Arroba Rafa Morientes, Instagram, pode seguir! O repórter é diferente! E vamos pra cima! Arrasta! Arrasta! Arroba o estagiário em qualquer lugar que você quiser! Tô lá fazendo live! Dando palpite errado! Falando besteira! E é isso que a gente faz mais! Da hora! Dan! Quem quiser ver meus videozinhos fazendo bobeira! Falando sobre os clubes... Uma das melhores bobeiras do mundo! É! Falando um monte de bobeira lá! Fazendo umas esquetes sobre os clubes de futebol! Eu, Dan Lessa! Todas as redes sociais! Top! Jaquito! Velho, o meu é o Instagram! Jackson Pinheiro, 82 numeral! Tirando os outros cinco empregos que você tem! Exatamente! Não quer divulgar os outros cinco empregos? Toma, velho! É isso! O resto a gente tá aí! Tá no bolestão esse ano? Imagino que sim! Por favor! Eu tenho uma filha pra criar! Por favor! É muito bom! Defantinho! Diogo Defante! Do canal Diogo Defante! Jovialidade! Jovialidade! Alezinho, seu lindo! Eu sou Alexandre Oliveira, jornalista! Também no Instagram! Também no Youtube! E... AlexandreOliveira.jornalista.gmail.com para trabalhos! Pô! Esse daí foi... É isso! Então, eu sou o Fred, arroba Fred, você não me segue, sei lá! Agora, se você não é inscrito no Desimpedido, se inscreva! Agora também! Fechou? Tamo junto! Feliz 2023 aí pra vocês e é nóis! Uh! A gente teve que voltar o vídeo por um detalhe importante! O produtor tem que chamar a atenção, né? Que ninguém deu moral pra KZTV! Todo mundo demitido, amigo! Tipo... O desafio é... Desafio com a galera da KZTV! Ninguém falou da KZTV! Então, dá um serviço aí! KZTV, se tu estiver reagindo a isso... Lembra que só o produtor falou, tá? Dá um aumento pro pai, tá? É KZTV no YouTube, tamo junto! É isso, KZTV! Te amo, mano! Beijo, tamo junto!